Fala galera, beleza? Paulo aqui na área Hoje a gente tá aí mais uma vez no mapa Carrão City, né? Dessa vez a gente vai na linha 3732 Indicada pelo Pedro aí Do mapa Bora lá então O Marinha tem uns morrões aí legal Eles comentaram, né? Bora lá Mapa Carrão City, né? E o vídeo já recém-lançado, né? A nossa plataforma é aqui na frente Deixa eu só mudar aqui então Pra... O que é tudo certo? Porque tinha um aí Ele na nossa frente E parei muito longe ainda Esperar o povo aí embarcar, né? Tá saindo todo mundo junto ali também, ó A gente vai sair mais cedo Porque o aí aqui também vai sair daqui a pouco, né? Alô Tá indo pra José Bonifácio Linha 3732 Tá saindo muito isso Aqui na raiz do Alô Alô Olá Alô Aqui na express, né? Alô Tive que trocar o aí para o M3 que é mais leve Eu vou passar o M3 que é fácil o que é isso? o que é isso? o que é isso? oi está ali, o que é isso? É legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Valeu Falou E aí E aí